Hoje é dia de ovo, é uma festa, esse ovo chama curry, então é o seguinte, eles cozinham o ovo, depois fritam ele ali, olha que interessante, então ele fica com uma casquinha deliciosa frita, aí depois faz um molho de tomate, eu vou mostrar aqui, e aí nesse molho de tomate joga aí esse ovo e vão comer com arroz hoje, então hoje, hoje, é dia de ovo, e como é dia de ovo, é um dia especial, eu fico com vontade de chorar, eles esperaram para fazer o dia que eu chegasse, é demais, o ovo da semana então, estão me esperando, agora aqui, olha só a torneia descascando o ovo, vê se pode, essa japonesa aqui ela é voluntária, está aqui trabalhando, ajuda na escola, ajuda tudo, e aquela ali também, hello, e aqui tem o tomate, cebola, que vai fazer o molho para colocar o ovo, eu fico gaguejando porque as palavras me vêm, que é o curry, eu já ia falar, colocar o curry, não, o ovo, esse molho chama curry, não é o curry nosso, não, é o tipo de molho que chama curry, e lógico, quem está aqui no comando, Mr. Nagdel Kumar, has, has, yes, muito bom, e essa aqui é a nossa cozinheira, e a meninada ajudando, porque eles amam ajudar, e a gente precisa da ajuda deles, porque senão não sai a tempo, eu comprei 150 ovos, então até descascar esse mundo de ovo e fritar, demora um pouco, e assim, você pode pensar que a cozinha é esquisita, é precária e tal, mas não é não, é assim mesmo, não adianta, não adianta, por exemplo, fazer a bancada ali, ninguém vai para a bancada, todo mundo faz as coisas no chão, é o jeito deles de cozinhar, e a gente tem que respeitar. a gente tem que respeitar.